Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 17 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Não ficará pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. O final desse ano litúrgico nos faz pensar no final dos tempos e, sobretudo, no nosso último dia. Jesus chora sobre Jerusalém, porque não reconheceu e acolheu o Filho de Deus que a visitava, e por isso será destruída. Olhe o mal que acarreta não reconhecer Deus que passa na nossa vida. A palavra Jerusalém significa cidade da paz, mas o fechamento a Jesus a torna cidade da guerra e da destruição. De fato, ela será aniquilada no ano 70 depois de Cristo. Jesus chora porque o fechamento de Jerusalém bloqueou o plano da salvação e trouxe muita morte. Como é importante prestar atenção às visitas de Jesus na nossa vida e acolhê-lo de todo o coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse, Se tu também compreendesses hoje o que pode te trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles se esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No domingo passado, dia 13, Dia Mundial dos Pobres, meditamos longamente sobre essa palavra, pronunciada por Jesus diante do templo. Hoje, Jesus repete essa palavra chorando, enquanto olha para Jerusalém e pronunciando uma terrível profecia. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Já explicamos o contexto histórico da destruição de Jerusalém, acontecida realmente no ano 70 e depois no 135 d.C. Jerusalém, cidade da paz, se transforma em cidade da morte, por não ter reconhecido a visita do Messias. Algo terrível aconteceu e podemos ouvir o relato histórico do judeu Flávio Joséfo. O historiador Flávio Joséfo, de origem judaica, não apoiava a revolta dos fanáticos judeus e tentava persuadir todos a se renderem, mas ele também foi ferido gravemente. A situação da cidade, exausta, esgotada pelo longo assédio dos romanos, era terrível e permite entender por que Jesus chorou imaginando tudo isso. Assim escreve o historiador Flávio Joséfo. Na cidade de Jerusalém, muitos, se fossem ricos, tentavam trocar as escondidas, suas propriedades, por uma medida de trigo. Serão pobres, trocavam por cevada. Depois se escondiam em lugares isolados e devoravam tudo sem nem sequer moelo, tanta era a fome. Não se preparava mais a mesa para comer, mas quem cozinhava tirava a comida do fogo ainda crua para devorá-la. Assim, as esposas arrancavam a comida da boca do marido e dos filhos e os filhos da boca dos pais. E coisa ainda mais dolorida, as mães arrancavam a comida da boca dos filhos para elas comerem ao invés de os filhos, completamente desinteressadas pela vida dos filhos. E mesmo que estas pessoas se escondessem para comer, outros caíam em cima deles e arrancavam tudo o que tinha na mão. A situação se tornava sempre mais dramática. A incrível quantia de cadáveres amontoados em todo canto da cidade produzia um fedor de peste e multiplicava as doenças. Os romanos haviam cortado todas as árvores ao redor da cidade por quilômetros para construir máquinas bélicas e toda a paisagem ao redor parecia um deserto abandonado. Isso é suficiente para entender por que Jesus, prevendo tudo isso, chorou. Claro que essa tragédia histórica é um exemplo do que acontece na vida de cada um de nós quando nos afastamos de Deus. Longe de Deus existe somente morte. Dizia o santo Curadars Deixe em vinte anos uma paróquia sem padre e as pessoas começarão a adorar os animais e a se comportar como animais. Acrescentamos nós, porque quem adora um animal se torna um animal. Tanto que os romanos tinham um ditado terrível Fora de Deus tem somente choro e ranger de dentes ou seja, um sofrimento absurdo onde o filho chora e a mãe não vê como dizem na Cracolândia. É importante, irmãos, parar um pouco e refletir Por que querer sofrer? Por que se arrepender quando é tarde demais e não antes? Por que aprender pela dor ao invés que pelo amor? Acontece frequentemente que uma mãe não é verdadeira mãe e quando uma mulher não é verdadeira mulher segundo o plano de Deus é infeliz e cria infelizes. Cria filhos revoltados que se tornam fácil presas das drogas e da vida errada. Se um dia essa mãe se converter e perceber que o preço de sua vaidade foi a vida do seu filho pode ser tarde demais para voltar atrás. Diante do queixão do filho morto por overdose não adianta muito chorar. É claro que nem todas as quedas nas drogas são causadas por maus pais mas, sem dúvida, uma mãe e um pai que estão longe de Deus dificilmente conseguirão ensinar coisas boas a seus filhos. Precisa mostrar a coragem de parar e reconhecer as visitas de Deus na nossa vida. Quando Deus passa na nossa vida Ele quer falar conosco. Trata-se de um momento decisivo que não podemos perder. Ignorar Jesus que passa leva à morte. Acolher Jesus que se faz presente em nossa vida leva à vida, leva à alegria nossa e dos nossos queridos. Mas o que significa reconhecer as visitas de Jesus na nossa vida? Antes de mais nada reconhecer Jesus significa ouvir Jesus prestar bem atenção ao que Ele fala para nós. Não deixar cair por terra nenhuma de Suas palavras como fazia o profeta Samuel. Significa levar a sério todos os mandamentos da lei de Deus. Não fazer de conta que estamos obedecendo a lei de Deus mas na verdade fazemos o contrário no nosso dia a dia. É fundamental viver a ritmo da palavra segundo o diário espiritual todo dia, toda hora. Com Deus tudo dá certo. Sem Deus seguramente tudo dará errado. reconhecer as visitas de Jesus significa ser sensíveis a Jesus que passa dará a Ele a devida atenção o devido respeito. Se Ele deixa o paraíso para ficar ao nosso lado não será por nada. Se Jesus deixa o paraíso para ficar perto de nós será que nós não podemos deixar as coisas da terra para ficar perto dEle? devemos nos perguntar com seriedade vale a pena tudo o que estou fazendo? Será que não estou enchendo um saco furado? Será que tudo não vai desmoronar em cima da minha cabeça? Irmãos, o convite de Jesus para nós hoje é de criar juízo pensar bem no que nos convém e não nos deixar agastar pela correnteza pelo embalo das farras Jesus? Jesus nos convida a ficar com Ele para formar bem os nossos pensamentos? Jesus nos convida a fazer com Ele os nossos planos a considerá-Lo o nosso melhor amigo? Reflita hoje de qual forma você pode fazer tudo isso lançando fora a superficialidade que mata e faz perder tanto tempo? Depois dessas reflexões conseguiremos entender melhor a palavra que vamos escutar de novo Naquele tempo quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade começou a chorar e disse se tu também compreendesses hoje o que pode te trazer a paz agora porém isso está escondido aos teus olhos dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitado vamos agora parar um pouco para anotar as frases da meditação ou da palavra que mais questionam a nossa atitude e a teus filhos e a teus filhos Amém. 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 No momento estamos prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a reconhecer Jesus que passa ao nosso lado hoje. Amém. Vamos nesse momento refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática esse nosso propósito em cada hora do nosso dia. Amém. 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 Reconheça Jesus que passa. Paz e alegria a todos. E será feliz. Paz e alegria a todos. Amém. Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar Quer te amar, te perdoar Mas é você que tem que abrir o coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Qual é a chave? Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? O que é insistir em resistir? Persistir em resistir Pois Ele tem tanto pra te falar É se amar, te perdoar Mas é você que tem que abrir o coração E ele quer criar a tua salvação A Tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar A Tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar A Tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar A Tua salvação Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te abençoar Obrigado.